Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Nossa, eu procurando um armário que nem um idiota, pronto. É bom deixar para o lado bem. Machine Gun e um sidepack. Com o sidepack eu posso levar mais itens. Não, eu vou deixar o sidepack para o Leon, velho. Vocês falaram que a campanha dele é mais difícil? É, então. É. Vou com a Machine Gun. Deixa para o Leon, então. Vou com a Machine Gun, então. Vou pegar a Machine Gun, velho. Nossa, eu nunca usei essa máquina. Eu nunca usei ela, é, também não. Eu não usava mais por medo de diminuir ela. Nossa, ela ocupou uma espação gigante, velho. É, ela é uma arma que eu compara. Depois eu vi que não tinha nada a ver. Ela ocupa dois espaços no inventário, essa arma. Quero fazer uma coisa aqui, ó. Quero fazer uma coisa. Puma! Hum. DIGOLÁ! Para o meu amiguinho! DAAA! Voltou uma GL aí. Voltou uma GL. É, na verdade, ele fa... Ah, aqui, cadê? É com a GL, na verdade, né? DIGOLÁ! Para o meu amiguinho! PUFF! PUFF! Aí sim! Pronto, agora vamos jogar sério, velho. Ai, mano. Pena que não tem M16, né, cara? Porra! Vai ficar mais autêntico, mas ainda assim valeu. Quem pegou a referência, aí pegou, velho. Você disse youtuber lixo? Entendi. Tá, voltei para cá. Bom, já que tu pegou esse trombolho aí, esse trombolho de dois espaços, se você quiser, você pode até deixar GL para as situações mais extremas. Certo. Tipo, o chefe, ou ela. Porque, pô, como essa arma ocupa dois espaços é foda, ficar carregando muita coisa. Puta merda, é o que eu digo. Mas o que eu tenho que fazer agora? Tipo, eu peguei uma chave extra, eu tenho que explorar o resto da delegacia, então, no caso. Ai, meu deus. Ele girando e tentando explicar para a gente. A pior parte é isso, velho. Ele explica de boa, mas quando a gente vai ver a live, a carrega. É perguntar, né? Porque ele... A carrega fica girando. Carrega. Valeu o Dark, nós pegamos a coquinha, estamos juntos, e nós um. E o que o Gás perguntou mesmo? Nem lembro o que eu vou perguntar. Nem eu lembro, já buguei. Onde que usa a chave? É, onde que usa a chave? Pô, é para de girar. Vinha da puta! Essa chave você usa, tem uma porta ali em cima que você vai usar. Enfim, você vai descobrir aí. Oh, para de girar. Mano, essa Claire vai ficar com enjoo de tanto ficar rodando, velho. Ah, ela para e gorfa no mundo. Na visteira aí. Meu Deus! Tá, vambora. Daqui a pouco vai haver o tempo lá de zeramento. Dez horas, porque de tanto acelerar, aí vem a Claire girar, tá ligado? Vamos subir. É, você tem que abrir mais duas portas com essa chave aí. Ok, duas portas. Beleza. A última... E... Ah, não. Já abriu uma. Já abriu uma. Ah, o uma vai estar na surpresa, né? Eu acho que não é agora, mas... Tô até mais coisa aqui, velho. Nada nesse armário, nada nesse armário. Uma foto de mulher pra lá. 3-Gid. 3-Gid, caramba. 3-Gid, caramba, para acertar um derrame. 3-Gid, caramba. 3-Gid, caramba. 3-Gid, caramba. Mano, já vi que vai dar merda, mano. Tem um policial aqui, velho. Não, ele... Esse daí não levanta, né? Não, eu imagino. É, ele é tipo... Valeu, Pedro. Obrigado, discurso. Ah, é sério? Pode comprar. É, eu punho você, velho. Difícil. Opa. Tem munição ali. Tem nós. Ah, diário. Mas é sério, ele... Ah, pra tu pegar a munição, tu vai ter que colocar a explosiva na GL pra ir o jogo combinar. Ah, boa. Cadê? Se fosse no Re1. Sério, eu acho que a coisa que mais me deixa puto no Re1 original é não ter isso que tem no 2 aí, a partir do 2. Você poder ficar trocando as munições na hora que você quer, velho. Porra, é muito chato isso no 1. É, assim mesmo. Por que você tava dando isso aí? Nossa, tem que deixar a amarela fora da GL. Aí você pega a bala amarela. Ah, nossa, eu sou idiota demais. Nossa, eu gasto dois de dinheiro, cara. Aí ele soma. Ah, aqui só tem isso? E o diário? Diário do homem que olha, né? O homem que olha. Na verdade, isso aí a tradução é o vigia, né? O diário do vigia. É, o vigia. O homem que olha é foda. O homem que... É a perda da letra. Tá, aqui então acho que não tem mais nada. Vambora. Caralho, eu fiquei com dó dessas duas balas da jogada fora. Comou dó, né? Na cama lá, velho. Igual o shot tá na cama. Pra fazer falta daqui. É, no final essas balas tão fazendo uma falta. Elas já são escassas no jogo. O cara ainda gasta tudo, velho. Uhum. Valeu, DF Zero. Tamo junto. É nóis, velho. Só aquela pra não perder o costume, tá ligado? Qual que é a tara de ficar rodando o personagem? A tara! Agora eu tô tentando lembrar o que que eu posso abrir ainda aqui. Ah, o gás que chegou a Zéu atrás da mesa do chefe ali. Do cofre. Peguei. Acho que ele pegou. Eu tinha comentado. Ah, então... É aí perto mesmo que tá a última porta. Pô, eu tô me perguntando se você já jogou o Crash Nitro Kart. Já, já zerei 100 e não sei quantos por cento. Eu não lembro quanto que é a porcentagem máxima daquele jogo. Máxima do, digo, pegando relíquia de ouro. Faz tempo, eu não lembro. Mas sim, já zerei. É que você tá muito perdido, velho. Você sai, vai e volta pro mesmo lugar. É lógico, velho. Não, agora ele tá na rota. Ah, agora sim. Valeu, Nicolas. Eu ia falar Nicolas Maduro. Tamo junto, valeu, mano. Nicolas Maduro. Entendi. Ai, não! Não, né, cara? Tá querendo morrer, porra. É, ele tá querendo morrer. Eu perdi que apareça esse puto só pra me dar um tapa. Sabe o que é pior? O Gabs não lembrou, mas essa sala aí quase infartou ele. Eu lembro dela. Antes que é. Mas aparece um Hunter e eu já saio fora, foda-se. Hunter não, li. Ah, achei aqui. Beleza. Nossa, vocês são tão viciados que vocês decoram até a quantidade de portas que tem que abrir. Vai tomar no cu vocês dois, hein. É, ué. Anos de práticas, cara. Tem outro, puta merda. É o Acid Routes que é bom contra ele, né? Sim. É a amarelinha, munição amarela. Vai sumir. Deixa eu ver se tem mais. Mira automática é muito útil, velho. É só mirar pra parede. Eu fazia muito isso no Dino Project 2. Se não tivesse, é capaz de errar esse tipo. Eu posso pegar esse filme aqui ou não vale a pena? É opcional. Não, deixa essa merda. O Homem se virou numa carreada, tem algo na roda. Light the Queen, the King and the Jack e a carruagem vai começar a correr. Tá com isso que eu... Então eu tenho que tirar essa engrenagenzinha daqui, eu imagino. Acendendo os três. Tem um puzzle, tem um puzzle aí. Número 11 foi Etched, número 12 foi Etched, número 13 foi Etched. E você disse a Dade? Cadê? A Dade, cara. Ah, o isqueiro, viado. Eu tenho um isqueiro lá no... O isqueiro, você tá com o isqueiro. Não, eu tenho que pegar na caixa, velho. Mas, ô Gabi, você vota no amor? Voto. Quem vota no amor, deposite na minha conta. Quer dizer... Você vai me matar logo. Entendi que você entrou nessa... Entendi. O que? É o mesmo leaker, só que ele tá do outro lado. Ah, é o mesmo leaker, pelo menos eu matei, né? Eu acho que é o mesmo, né? É, acho que é o mesmo. Tem uma... É que eu não acho que não, porque eu já matei esse aí, ainda assim vinha outro depois. Ah, cara, é que eu nunca volto aí, o Gabi soltou, porque ele tá perdido, velho. É, eu não entrei porque não tem nada. É, não tem nada ali. Ah, ou o baú mais perto, eu acho que é aquela porta dupla lá do hall principal. É o baú mais perto. Ah, o Puma, na verdade, tem munição de pistola naquela casa. Ah, é verdade. Só que eu nem pego. Acho que são 30 balas. 30? Caraca, boa quantidade. Nossa, mó rolê. É que acho que são bloodscart. Mó rolê do diabo. É, o lado ruim da Claire é isso, ela não tem isqueiro. Se bem que, mano, é melhor... É melhor mesmo tu... Entendi. Eu errei, geléio. Tá, tô no hall principal. Tem umas portas duplas aqui, que vocês falaram que tem um baú. É aí mesmo. Ah, acho que eu lembro. Eu lembro isso aqui. Acelerando como sempre. Valeu, Pabrio. Obrigado pelo cérebro, mano. Tô me junto, velho. Meu Deus. Tem linha dele. Flash perto de Claire. Né? Ai, meu Deus. Caralho, você tá perseguindo o Jerry aí. NUUUUU. Ele é cego do nada pra dar acelerado. É igual a parte 1 do Donato. Melhor coisa, velho. Vai rodando, vai rodando. Olha. Pelo menos eu tô tendo menos problemas pra decorar o mapa daqui do que da delegacia. Da delegacia da mansão, aliás. É, da delegacia. Tá, eu acho que eu vou guardar, então... Submachine Gun eu vou usar. Então eu vou guardar isso. Vou guardar isso. Olha, essa afirmação que você tá decorando esse mapa, vamos ver no cenário B se você vai decorar mesmo. Nem fudendo. Porque eu vá e volto, o cenário B é bem maior. Vou deixar uma erva pra mim. Cadê o isqueiro? Blue Stone eu vou ter que usar logo menos, então eu vou deixá-la aqui. Serpent Stone. E a Blue Stone tá pela metade, velho. Sim. Você precisa achar outra metade dela. Ah, eu sou trouxa. Aqui, Lighter, pronto. Tá, eu acho que... Acho que o inventário assim tá bom, vou manter ele assim. Por enquanto. Ô, Sgade, tá vendo o que tá escrito aí do lado da porta? Não fume. Não fume, não posso fazer. Ah, não, eu posso. Não fume, tá, gente? Senão você vai te assim como, Sgade. Tossa aí, Sgade, pra gente ouvir de novo. Tossa aí pra gente ouvir de novo. Não, tá bom, depois eu... Esperar eu escatar. Crepto, velho. Que nojo. Que nojo. Agora, vou usar o isqueiro. Valeu, eu evitei pela coca, mano. Tamo junto. Ah, mano, eu tô decorando melhor, ó. Já lembro como é que é a rota pra voltar pra lá. Tá vendo? Eu falo uma coisa, esse Puzzle é mais legal no cenário B do que no A, velho. Ah, é? Uhum. Eu não vou falar o porquê, mas é mais legal. Eu deveria ter... Ah, fomos. Vixi. Hippie, a erva vermelha que não vai poder pegar. Nossa, que droga, velho. Tá, vamo lá, então. Ah, na real, eu acho que depois valia a pena você voltar e pegar essa erva aí. A erva vermelha é importante. Ué? Não, tem um lugar pra acender, cara. Ah, o cara tá com o cara de perdido. Ah, peraí, 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 acho que eu vi aqui. É isso aqui? É isso mesmo. Nossa, eu tô tentando acender direto no fosfero lá, velho. No esforfo, né? No esforfo. Ah, acendi, e aí? Agora, tenta achar a resolução aí. É uma ordem, eles só acendiam isso. Ah, é uma ordem. Não, tem uma ordem, mas não é uma ordem. Decrescente nem decrescente. É uma ordem. Ah, perguntaram se você vai adiar as lives do Spyro lá, do Play 1, com as do Reignited. Não, eu vou tentar intercalar, na verdade. Nossa, eu falei que não é decrescente, ele foi e fez. É porque eu sou espertinho. Valeu, Daniel, obrigado aí, mano. Na verdade, eu nunca lembro a lógica dessas tochas aí, velho. Quer dizer, eu lembro como o Spyro, mas eu não lembro a lógica. Como o Spyro eu lembro, mas a lógica... Meio, fim e primeiro. Eu não entendi a lógica também. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com baralho também, é número 11, 12 e 13. É, mas não tem 11, 12 e 13 no baralho. É 12, 13 e 11. Não, é porque tipo, o 10 é o normal, mas aí depois veio o Valete que seria o 11, aí depois talvez o que, a Rainha 12, o Rei 13, provavelmente. É, isso aí. Ah, é por causa disso, então. Tava com os números e no quadro falava Rei, Rainha e Valete. Acho que talvez é a única lógica que eu consigo imaginar. E eu nunca joguei baralho, cara. Quer dizer, só uma vez. Agora onde que eu posso usar a engrenagem, essa é a minha dúvida. Você ainda não foi no lugar que dá pra usar. Eu tô perto dele? Não. Não, tá bom. Mas aquele outro item, ele usou? Qual? Eu nem lembro se ele usou, faz um tempinho aí. Qual item? Eu acho que não. Ah, tá. Tem um RP de lima, mas a gente já se acha. É, mas nesse daí, talvez aí, vai levar uns perdidos a mais. Não, não é aqui que eu quero, aqui não tem nada interessante. Que até hoje, ah, tem RP de lima, sempre fiz isso naturalmente, porque até hoje eu não conheço essas caras. Eu conheço, mas eu nunca vi valete e dama, essas coisas com número. Acho que é mais por isso que eu não entendi a lógica disso aí. Nem sei se o que eu falei também, tá certo. Hum. Ah, eu vou subir a escada, então. Segundo andar? É. Ih, acho que vai ter um negócio aí. Ah, meu Jesus Cristo. Ah lá, ó. E esse daí dá pra você driblar ele. Aham, não, eu vou matar. Obrigado. Dá pra driblar. Matar essa barata gigante ali, que é melhor. Ah, a barata não é agora, não, o quê? O quê? O quê? Ele vai na metranca. Lógico, velho. Nossa! Já que pegou, né? Já que pegou, acho que vai usar. Meu Deus, né? Vamos usar, então. Meu Deus do céu. E esse Lick é morrendo, ficou escroto. Ficou muito estranho mesmo. Ficou muito estranho mesmo. Tô dando uma chumbada, velho. Não chega de tá, velho, dançando o crão. Fala aí, Guinness, beleza, mano? Será bem-vindo. Nem lembrava que você tava aqui na Nimo. Que escroto esse bicho morrendo, velho. Puta merda. Pelo menos você não vai usar a metranca, né? Já que tu pegou, né? É. Por favor, ocupa dois de espaço, velho. Mas não tem munição pra metranca. Exatamente por isso. Não, não tem. Não, mas vai por mim. É muito difícil torrar esse 100%. Ai, meu Deus. Tem que ter munição. Tem que ter munição. Meu Cristo, ao lado de minha apica. Que porra, essa janela tá cagando zumbi, velho. Olha lá, é que eu falei, opcional. A parada da corda. Você não vai voltar ali, né? Então. Nem ali. Olha lá. Ok. Ah, entrou nos dois lugares? Entrou. Eu não usei nenhuma corda. Ele não usou as cordas. Ah, a corda. Mas entrou até no corredor que tem o primeiro Lickard? Entrou no negro? Sim. Ele não fechou. Puta. Mas é que nem eu falei. Não tem problema. Ele não vai passar nessas duas áreas de novo. Eu vou assim. Ah, a gente passa muito sem dar a corda. Esqueci desse detalhe. O Gabs é a corda. É, então. Tudo bem que ele disse que tinha decorado o mapa. Agora é uma boa hora pra saber aí. Uma melhor rota aí pra não trompar. Eu devia ter falado pra ele usar a corda. Agora já era. Agora... Pra nós, pô. É a parte da cabeça no teto aqui. É essa a parte da cabeça no teto, né? É lá onde aparece o barulho. É porque essa parte parece aquela parte. Eu consegui fazer essa parada. O pior é que não dá pra ver mesmo, cara. Não dá pra intuir, velho. É por causa da resolução da tela. Explica aí o que é esse bagulho da cabeça. Não estou apenas vim ver mesmo. Entende isso aí, Guino. Explica aí o que é esse bagulho da cabeça. É, pode explicar aí, Sgade. Já que foi você que achou isso. Não, naquele corredor não tem uma cabeça faltando ali. Tem um corpo mutilado sem a cabeça. Lá no primeiro leak. É, no primeiro leak. Essa cabeça, originalmente, ela caía do teto. Só que cortaram isso. Mas a cabeça tá lá ainda. Mas a cabeça tá lá ainda. Só que a gente não vê por causa da resolução, né? Na tela. Você tem que botar uma outra resolução pra você ver. Põe em widescreen quem for jogar e vocês vão conseguir ver. O jogo é 2 a 13 anos e não sabe revista. É. Acho interessante também. Eu vi um pouquinho antes de você, mas eu esqueci de comentar, velho. Acho que é mó da hora. É bizarro também. Não, ali é só a sala de foto. Eu posso guardar o isqueiro e essa pedra azul aqui? O isqueiro pode. A pedra azul, se você quiser guardar, você vai passar por... Quando você for pra sala do chefe, pra usar as últimas pedras, você vai passar por um baú. Certo. Ah, o Pedro Henrique falou que uma das lembranas japoneses ainda tinha esse negócio na cabeça. Eu acho que foi de lá que pegaram essa gravação. É, deve ter sido, né? Que tem a gravaçãozinha lá. Valeu aí da Tizera, valeu Nid. Valeu o Guinness aí também pela corca, mano. Na versão do... Acho que é do Gamecube, né? Mostra, cara. Aquela que dá pra trocar a cor do sangue? Não sei, essa é do 64, né? Entendo, 64. Ah, eu confundo sempre. Puta que pariu. Você põe verde, rosto. Mas pode alternar as cores. É muito estranho isso. Olha o chapéu do Mickey aqui, do feiticeiro. É o chapéu do Mickey, velho. Opa! E você chapéu do aniversário? Eu não tinha vindo aqui ainda. Era pro Leon, sei, cara. Oxe, abri essa porta do lado. Eu fiquei imaginando o Mickey chegando no ar. Ah, é o atalho. Ah, é a sala que tava lá o... Tava o Will Smith. Tava o Will Smith, é verdade. Agora eu abri ele por esse lado. Inclusive, você até já matou ele, né? É bom deixar ele vivo, porque no cenário B ele continua ali. É, isso é engraçado. Quando você passa aí no cenário B, ele tá lá. Ele foi com o Marvin faz tempo já. Acho que é a terceira parte. Terceira ou quarta. Eu não tô no lugar certo, né? Você quer que eu te fale a verdade ou eu posso mentir? Mente. Você tá bem certinho. Mas, foder. O que que foi? Agora eu vou pro lugar certo, porque eu tô explorando, né? Eu tô reconhecendo aqui o design, o layout. Ah, não. As mãozinhas, velho. Por que? Você pretende comprar? As mãozinhas... As mãozinhas vão aparecer? Não, não apareceu. Não, essas mãozinhas só é de primeira. Valeu, Felipe. Obrigado aí pelas cocas. Tamo junto. Uma pra cá também não é. Ali na sala de reunião não tem nada. Vai ser legal quando o Gabi se trocar de cenário. Por que? Ah, porque, né? É bom, né? Varia um pouquinho. Entendi. Acho que foi o bot. Tchau, bot. Vai com Deus. Ah, meu Deus. Estalado de minha apica, velho. Vou metralhar. Não, não compensa metralhar aqui, velho. Que que você tá metralhando? Mano, os zumbis. Nossa. Cruzei com eles, que delícia, velho. Valeu aí, Felipe. Obrigado, mano. Nossa, quanta coca, B. É nice. Tá vendo, Sgade? Eu falei, ele ia cruzar com esses caras. Sobre a cabeça no teto, você só vela uma vez. Se você sai e volta... Tem aqui o corredor da cabeça no teto, inclusive. É. Não, é que tinha esquecido de falar isso. Se você volta, ela sona. Tem essas. Você não vela mais se você volta. Ah, então, tipo, só quando dá uma vez que dá a cena. É, se tem que desviar do líquido... Olha, a cabeça... Ou matar o líquido e ficar ali admirando a cabeça. É, é só se tu pegou a arma lá do Kendo, então, pra ver de boa. Eu vou te falar que eu matei ele na pistola pra fazer isso. Caralho, eu dei a volta, viado. Eu conheci toda a delegacia de novo. É, até encontrou uns tiozinhos aí também de leve, né? É, dei um oi pra eles. Gastei um pouco de bala. Tá, não é no primeiro andar, então. Porque eu explorei acho que tudo no primeiro andar. Cara, eu vou subir pro outro lá. Meu Cristo, véi! Caralho, Felipe! O Felipe deve ter doado umas 500 cocas, duvidar, mas obrigado. Roubou o caminhão. Roubou o caminhão de coca, viado. Valeu, mano, é nóis. Brigadão de coração aí, mano. Valeu aí, Pedro, também, pelas coquinhas. É nóis. Cara, como é que eu subo mais o andar? Tem uma sala específica pra isso, né? Ah, já tá manjando mais ou menos aí. O cérebro já tá funcionando. É difícil, mas às vezes funciona. Valeu, David. Não é o ideal, mas acontece. É, assim mesmo. Calma. Eu tô calmo. Não, é ela, véi. Olha o Jubileu. Tem um helicóptero aqui. Jubileu. Ah, mas aqui é só pra descer. Jubileu. Meu Deus, véi, onde você tá se enfiando? Eu sou o rabo, véi. Caraca, você tá... Mano, onde ele tá, véi? Face Gage. Dando ali, ponto? Lá de fora. Nem nunca. Tô voltando já. Seus demônios. Ai, meu Deus do céu. Será que é aqui nessa sala azul? Para de rir, pô. É só porque eu falei que eu acho que você não tinha entrado que você não sabe onde é, véi. Mano, quem monta uma delegacia desse tamanho, véi? Puta merda, véi. Vamos matar o arquiteto dessa delegacia aqui. Na verdade, isso aí era um museu que foi convertido em delegacia. Ah, tá explicado. Ou não, era uma coisa assim, se não me engano. E eu achava que era prefeitura, cara. Quando eu joguei a primeira vez. Tem cara mesmo de ser prefeitura, isso aí. É, então. Eu falei, não pode ser uma delegacia isso. É que ela é bem diferente, né? Aí, Yoko. Seja bem-vinda, mana. É nóis. Mano, mana, sei lá. Sempre confundo. Sou burro, desculpa. Nossa, mano. Mas você tá... Já achei, já achei. Não, aí, ó. Tá no lugar. Aí, achou. Caralho, mano. Eu tava do lado dessa merda. Eu fui explorar a mansão e voltei, véi. Era na biblioteca, cara. Que você tinha que ir. Eu sou um trouxa. Vem que falaram aí no chat. Um lugar pra estudar. Eu fiquei tentando raciocinar o que que era. Valeu, Dead Mask. Obrigado aí pelas coca, mano. Um lugar pra estudar. Uma sala de aula. É, tá mesmo. É, é um bom ponto a biblioteca. É um lugar de estudo mesmo. Ah, é? Nossa, eu vim aqui no começo, véi. Colocar um bagulho aqui. Vocês falaram que ia voltar depois, né? É, manigela. Bem depois. A dança da manivela. A dança da manivela. Tá, é. Você não trouxe ela, né? Eu trouxe. Trouxe. Se você falasse que eu não tinha trazido, eu ia me matar, véi. Ah, ele trouxe. Tá aqui. Pronto. Agora sim. Agora vai funfar. É que eu ia falar, mano. Se você não trouxe, imagina depois. Você vai ter que ir lá no baú buscar e depois você não vai lembrar onde que é a sala. Não, sai fora. Vou até fazer um save aqui, porque senão eu vou ter que voltar lá na puta que pariu, véi. Ah, véi. Glowstone, peguei. Agora eu combino as duas. GG. E agora eu coloco lá. E voltam lá pra sala do... Do... Do chefe, lá do gordão. E a sala eu lembro onde é, pelo menos. Não será que não. Lembra onde é? Eu acho que eu lembrei. Caralho, você não lembra, véi? Entendi. Ah, lembro sim, caralho. Você começou... Mano, você começou a live nela, véi. Então por isso que eu já esqueci. Mentira, eu lembro sim. Valeu, Palmo. Obrigado pelas 37 coquinhas, né? 7 não. Valeu, Defzera. Ah, é nóis. Mano do céu. O quê? Eu só tô doido pra ver o que vai acontecer aí. Eu não tô não, véi. Eu tô? Eu não tô não. Oxi. Você indica eu pegar alguma coisa no baú? Você quer a verdade ou você quer a mentira? Só fala, porra. Porra, pronto. É o quê? Olha. Eu recomendaria, mas... Aí vai a de você. Nossa, é pior que você já foi totalmente... Ah, não. Você foi certo. Eu te... Agora é o que confundir. Eu não sei o que eu tenho mania de achar que as portas duplas levam pra dentro do segundo andar. E a porta pequena que leva pro hall. Eu não entendo por que eu tenho essa mania de achar isso. Você é bicho igual as gate. Tá, chegou. Não, que isso. É, eu acho que eu vou deixar então... É, isso, acelera. Não, eu vou deixar assim. Nossa, eu senti que eu peguei. Acabou o ganso aí, acabou. Pega aquela metranca mesmo, né? A metranca tá comigo já. Ah, então não pega porra nenhuma. Sério, pô. Não, é sério. Uma GL. Ele vai ser ult agora. Talvez, mas ele gastou os tiros ácidos. Eu não sei. Eu usei... Eu usei cautelosamente para assassinar Hunters. Ou baratas. Não, pode ser. Não, não é Hunters. Não, não é Hunters. É Lakers. É Lamedores. Você já quer chegar no Retrae já? Não, não. Não, não. Não, não. Então leva a jane com o ácido, então. Mas bem que eu acho que essa metrancona aí, acho que já vai dar uma ajuda. Ou talvez não, né? Eu não errei não, tá? Eu só tô relembrando aqui aonde que eu preciso ir. Só tô relembrando aqui o layout. Eu não errei não, tá, gente? Ninguém falou nada. Ó, eu estousteinos. É foda. Ai meu, por que, cara? O que você tem eu? Tinha data? Tem demência, cara? Tenho. Eu tenho. Eu não sei. É derrame. Aí é outra coisa. É rebelde. Derramam. Cara, eu nunca vi essa merda aí, não vejo Nunca vi o que? Na época lá, o pessoal da escola vi Ah, você viu o remédio de ontem e sei o que, eu não vejo isso aí Tava na quinta série na época É que na época você não podia chegar e falar assim Na época eu não pensava que aquelas pessoas iam se tornar doentes depois Entendi Por que eu acho que eu tô fazendo bosta? Mano, nem eu sei o que você tá fazendo Primeiro, onde raio você tá indo? Tô indo na sala do gordo Não, você não tá fazendo isso Caralho, você não tá definitivamente Ele tava do lado lá Aonde é essa porra? Meu Deus Ele tava no baú do lado Tava mesmo Aí deu essa porra dessa volta Olha onde o cara tá agora Tá nas estátuas Caralho, meu Deus do céu Eu não sei Eu não sou profissa nesse jogo a vocês Volta pra biblioteca e atravessa o segundo andar Vai pra outra porra Vai em direção ao helicóptero lá, velho Que helicóptero? Ai, você tá me trolando Ai, você tá me trolando Tchau Tchau